É porque a gente fala no canal, entendeu? Porque ele é nosso amigo. Aí a gente fala assim, ah, é amigo do Fabrício. O coreano fala. Amigo do Ferro. Amigo do Fabrício. Esses amigos do Ferro ficam dividendo o jogo hoje. Vamos falando, vamos falando. É, peraí. Esse vídeo é um oferecimento. Loja Red Jogos. E aí, rapazes, aqui assistindo Aftermath, estamos de volta. Caraca. Ih, eu não tô em bordão. Não tem gai, não tem gai. Não tem gai. Não tem gai, não tem gai. Não tem gai, não tem gai, não tem gai. Estamos aqui direto do aquário da Galápagos dos Jogos. Esse espaço super trabalhado, com unidas mesas, do table. Você clupa o iPod aqui, toca a música. Pô, aqui, meu irmão. O nosso brilho. Parece uma reiça. Isso aqui, ó. Pisca aí, pisca aí, cara. Como é que pode trocar de luz, pode trocar de luz. Pode trocar de luz. Pode trocar no handle. Vou botar no handle. O que é o handle? Handle. Virou handle. Virou handle. Ô, Luís, ludotable, como é que pode trocar no handle? Tá rando. Ó, mudou, mudou, mudou. É isso aí. Isso é mudando, mudando, mudando. Isso é ludotable. Isso é tecnologia. Aqui tem tecnologia. Porque hoje o cinema é só tecnologia. Tudo computador. Isso é tudo drone. Tudo drone. Rapaziada, tamo junto de novo pra quê? Pra fazer a nossa mesa redonda. Quadrada. Quadrada. Que é a quadrada. Ou retangular. Retangular, eu diria. Não, é retangular. Tudo quadrado. Arquiterra. 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 Não, mas isso é expressão poética. É de honetria. É expressão poética. Liberdade poética. É isso aí, liberdade poética. Bem, tamo junto aqui pra falar. Hoje, juntei Brother Fell, Coelho, Kaká, pra gente falar do Diversão Offline 2018, edição Rio de Janeiro. Edição Biscoito. Edição Biscoito. Edição Biscoito. Edição Biscoito. E bolacha é tapa na cara. Bolacha é tapa na cara. Já sabia. E tapa na cara de mão aberta é soco. É soco. E arde. E arde. E arde. Então, cara, o que que acontece? A gente tá aqui pra falar o que que a gente achou dessa edição. Mas acabou. Pontos fortes, pontos fracos. O Fabrício acabou o evento. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Pega a cadeira. Pega a cadeira. Pega a cadeira. Então, cara, a gente tá aqui pra quê? Falta duas horas, três horas pra acabar o Diversão Offline. Então a gente já tem como dar uma apanhada do que foi o evento. A importância dele, prós e contras, e como ficou essa nova cara do Rio. Porque o evento hoje tá de uma maneira diferente aqui no Rio de Janeiro. Mudou. Não é a mesma coisa do outro. Beleza? Então eu juntei esses meus quatro amigos. Quatro. Meus três amigos. É que eu tô pensando, meu senhor. Que era pra juntar quatro pessoas. Mas eu vou juntar meus três amigos. Que participaram de várias atividades. Cenário importante de Jogos Itablanos do Rio de Janeiro. Nós estamos no Rush, no Board Game. Desculpe isso, certamente. Rush do Board Game. É, e... É, e... É, e... É, e... É, e... É, e... Mas enfim, a gente se juntou aqui pra gente poder falar do evento. O resumo do evento. Quem não veio, quem perdeu, qual a mole que deu, e o que aconteceu de marido no evento, beleza? Podemos começar com o Kaká, Kakazu? Bora lá. Cara, quem não veio, perdeu, de novo, porque, cara, o evento tá cada vez maior, tá cada vez melhor, tá cada vez mais organizado. Essa nova estrutura de estandes ficou show de bola. É, pra quem não conhece, no Rio antes, eram dois andares. Eram dois andares. Agora tá todo mundo no mesmo andar. Foi tudo pro andar só, pro lado só. Tá show de bola. Tá bem maneiro. É, eu acho que, assim, se não bateu um pouco de São Paulo, chegou muito perto. E, cara, todo mundo tá aqui. Galápagos tá aqui, Grô tá aqui, Redbox tá aqui, Mandala tá aqui. Tá todo mundo aqui, cara. Tá muito legal. Quem não veio, quem não pôde vir, cara, vai ter que se preparar pra poder vir a partir do ano que vem. E, só sucesso, só sucesso, foi muito evento. É, então, muito melhor, né, a disposição do evento em um único andar, um único. A sensação que ele passa é de que é do mesmo tamanho do São Paulo. Do São Paulo, por causa do layout. Por causa do layout. E também tem a área de free play e protótipos, que é da mansão por vida, lá do outro lado. Então, a área do evento, eu acho que é maior. De público, a sensação que eu tive é que teve um pouco menos gente em São Paulo. Mas o suficiente, eu acho, pra dar a sensação de que está bem cheio. Exatamente. Porque tem um espaço todo mais reduzido. A questão dos estandes, em São Paulo, tinha aquelas estruturas megalomaníacas das quatro editoras que pegaram, né? Madbox, Conclave, Mandala e Mipo. E Mipo, é, é. E aqui, embora essas ainda sejam as mesmas editoras que pegaram as áreas prime, eles não fizeram estruturas tão megalomaníacas. Como essa que a Galápagos fez aqui, que a gente tá. A Galápagos, ela juntou três ou quatro estandes pequenos, três espaços de estandes pequenos, e transformou em estandes gigantescos. Então, tá um pouco mais viscoso, né, o da Galápagos. É, eu expliquei isso nas lives do Aftermath, que a Galápagos usou um método construtivo de marcenaria. Fez tudo em maneira. Olha aí. Olha só. É, eu mostrei e vi um vídeo lá. Aqui tem arquitetura. 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 Eu mostrei que os outros estandes são tudo escritos em octanorme, que é esse perfil homicólogo que você encaixa e faz o estande. A Galápagos botou a grana e fez de madeira. Você tem que fazer assim com a goiabinha, ó. Ó, lá é uma coisa dessa que tem que ter. Vamos falar uma coisa dessa, tem que ser assim. Vamos falar bonitazinha. Então, o estande ficou com uma outra cara, ficou bem mais diferenciado dos outros. Quando você mesmo esperava, você estava dentro do estande da Galápagos. Sobre o board games, lançamentos no Rio de Janeiro do ano passado, foi no mesmo final de semana que a Gencom. Então ficou aquele... Pô, é, não dá. Não dá pra concorrer. Ponto positivo por terem conseguido... Fazer fora. Fazer fora essa data. Eu sei que teve aí questão de custo, porque essa área aqui não estava disponível, conseguiram aí agendar, não sei o que. Várias maracontais lá conseguiram. Então, melhor em um único andar, melhor em um final de semana não junto a Gencom. E aí, com isso, ano passado, que tiveram diversos anúncios de lançamentos no Brasil, eles foram, já que a Gencom foi um mês atrás, eles foram soltando as informações. Quando a gente chegou aqui, muita coisa tinha sido falado, mas eles guardaram muitos anúncios também pra cá. E a Galápagos, principalmente, fez anúncio em São Paulo, fez anúncio aqui. E aqui ainda segurou. Pelo que eu fiquei, segurou a regia. Segurou a regia. Porque podia explorar mais. Não liberou porque, tipo, não teria como dar prazo pra isso tudo. Então a Galápagos levou como balizador serem lançados. Tudo bem? Olha o mascote. Tudo bem aí, maluco. Caraca, eu mereço. Chegou tudo falado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí, cara, o... Voltando aqui aos pontos. Eu sempre perdi a fala aqui, meu bem. Perdi a linha de raciocínio. É... A Galápagos segurou a rédea porque ela podia mostrar mais coisas. Não é isso? Sim. Mas ela segurou porque não ia ter como dar data e mostrou só o que ela pode lançar até o início do ano que vem. Então a gente esteve aqui na Galápagos. O que me chamou a atenção é o Downforce, que é um jogo de corrida que eu acho maneiro. Que a gente pode destacar. O Riff que ele vai trazer também. E o que mais chamou a atenção nas redes sociais do Aftermath foi o Diz War of Mine. Que é um jogo que ninguém acreditava que fosse vir pro Brasil porque tem muito texto. E já tá aqui prontinho, cara. Um trabalho de tradução forte, cara. E já veio tudo traduzido, já tá na mesa tudo traduzido. Exatamente. É complicado isso aí. Essa lição daqui é... Traduzindo? Já é importante. O que é isso, rapaz? Então, cara, é uma moral absurda que a Galápagos tá dando em trazer um jogo desse com essa quantidade de informação. Sacou? E o que vocês destacam aí? Tanto na Galápagos... De jogo? De jogo assim. Posso faltar já primeiro? Top 1? Newton. Ou é só da Galápagos? Ah, não. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Newton. Newton. Tu jogou o Newton lá no Corr e foi sensacional. Certo. Espediu a cabeça. Não, não espediu a cabeça porque, assim, de novidade, ele não traz muita novidade. Não traz muita coisa. Mas ele é, assim, considerando o meu gosto, ele é... Temor Made. Ele é, sabe, feito pra mim. Eu sei que não vai ser a preferência geral. De muita gente. É, mesmo esse lançamento da Galápagos, eu tenho certeza que... Pô, Kings Euphrates. Kings Euphrates. Kings Euphrates. 20 anos de jogo. A Galápagos, começar a trazer a linha Euro da Famous Euphrates. 87. Pô, começar a trazer a linha Euro da Famous Euphrates já é excelente. Porque, além do time Euphrates, tem o Samurai já. Samurai. Pô, só coisa boa. É. Finalmente. Finalmente. Então, pra você foi o Newton. Não é nem é. Destaque de lançamento do Newton. Eu vi vários jogos bacanas por aí. Mas um que eu gostei muito, que expliquei na minha cabeça, foi o Abstrato. Da Lurie e do Spins. É um jogo de um coletivo de São Paulo. É um jogo abstrato. Aonde você tem que montar com várias... Eu sei que vai montar esculturas. Meio Balzac, assim. É meio... Pra mim, é o Balzac que deu certo. Porque o Balzac, você é um jogo de lei não. É um jogo que deve ser um de dinheiro. Tu não pegar a peça mais difícil. Né? E esse Newton não. Você recebe um texto, uma palavra. E tem que esculpir essa palavra lá com o Balzac. E aí tem que tentar descobrir, acertar o que é. Então foi o que mais me chamou a atenção. Mesmo tendo vários lançamentos bacanas. Sacou? Ele me chamou muita atenção. Cacá, antes do Fél, falar que o Fél... Fél tá aqui com cócegas. Fél não falou nem que se pulou. Eu sabia que iria morir. Fala um bom dia. Fala um bom dia. Como mediador, o Fabrício pulou a percepção do evento do Fél. Já foi pro topo seguinte sem saber a opinião do Fél no topo anterior. Eu agradeço. É que eu meio que com um roxinho bonito. É um roxinho bonito. É um roxinho bonito. E aí? Sua percepção do evento. Vamos lá, Théo. Sua percepção do evento. A minha percepção é atrasada do evento. Eu queria deixar claro que... Aqui tem que ter democracia. Aqui tem que ter democracia ainda que tardia. Então... Eu tava comentando... Eu lembro o Funken... Que uma coisa que eu acho muito legal... É como o Diversão Offline se afirmou como a grande referência do Brasil, né? E vendo o que que é pra evolução do país no hobby, você tem um evento que a gente chama de referência, né? Que os grandes países têm a gente com IAE, sem... Hoje a gente tem o Diversão Offline. E as editoras entenderam isso. E fizeram... Seguiram o mesmo processo, né? Que é... Aqui a gente vai... O Diversão Offline virou sinônimo de... O que vem por aí. Né? E a... Se você... Não dá pra ver... Mas pra gente vai... Dá pra ver numa live aí. Aquele negócio dos cinemas ali com oito em breve, né? Dez em breve. Editora nova, né? Que saiu a Game Maker... Não sei... Vai virar editora séria... Não é série, né? Vai virar uma editora... Não. Não de print and play. A Game Maker sempre foi... A Game Maker sempre foi uma editora de print and play. Sobre demanda. É uma editora sobre demanda. Agora é uma editora em larga escala. Agora vai ser uma editora em larga escala séria. Então... Então essa percepção só do evento? Essa... E é legal. Ter duas edições, né? Uma no São Paulo e Rio é um negócio bacana também. Eu, pessoalmente, achei que ia diluir o público, né? Que a gente não ia ter editora junto aqui, mas me surpreendi positivamente. Que tá cheio o evento. Tá cheio, tá... Essa coisa de juntar com o pessoal... Segundo a organização do evento, a pré-venda do Rio foi maior que a pré-venda de São Paulo. O que é estranho, né? Porque o Carioca deixou pra cima da hora, né? É... Pra comprar pra cima da hora. Então o Carioca teve uma pré-venda maior e isso me surpreendeu. E a gente tem um público grande aí acontecendo. Beleza? É... Durma, boy. Voltando, voltando. Vamos lá. Cacá... Não, Cacá tem que falar porque... Ah, eu tenho que falar porque eu achei maneiro pra caramba. O que eu achei maneiro pra caramba? A Conclad meter logo a pré-venda do... 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 Pra porra toda. Pra porra toda. Não é esse. Plank a porra toda. Plank a porra toda. Aqui vem o Clank, vem o Múmias... Não. Não, o Múmias não. Sunken Seas. Sunken Threshers. É aquela parte alagada do Clank, não é isso? É. E o Expeditions. E o Expeditions. Isso aí. Expeditions que é anúncio. Que é anúncio. Porque o Plank e o Sunken Threshers a gente já sabia já. Já sabia. Exatamente. Aí eles anunciaram o Expeditions que é a primeira de uma série de expansões que vem só o mapa, mapas novos com algumas modificações e anunciaram um pacotão disponível em poucas unidades pela internet. Isso aí. Que maneiro pra caramba. E também falaram, não é um destaque, mas eu achei bacana, porque muita gente pergunta sobre expansões. E a Conclave já falou que vai trazer as expansões do Flamengo Russo. Pois é. Não só pelo Russo, mas do próprio Clank. Do Clank. Clank. Faz o Clank mais o Flamengo Russo. Sim. Por quê? Entenderam. Não adianta querer expansão e não comprar, não vender jogo base, maluco. Não adianta. Não adianta. A Conclave, Mipo BR, no Prelude do... É, tem a expansão prelúdio do Terra Power Plus. Tá ali, tá ali pra comprar. É a Branca, tu lançou aqui. Tá ali. É. E um outro ponto forte também, é o Sagrada vendendo aqui. Ninguém achava que ia ter o Sagrada vendendo. Porque a Galápagos anunciou, mas nenhuma loja anunciou que ia ter vendendo. Tu entrou aqui, tinha o Sagrada nos estantes pra vender. E isso foi bem barbiano. Tem uma galera que veio só pra comprar o Sagrada. Fel. Meu destaque vai ser tendencioso. Óbvio. Claro que precisamos avisar. É por isso que ninguém tem um bolão. Posso fazer um bolão? Posso fazer um bolão? São dois. Então, beleza. Eu vou falar um. Um que você fala. Gizmo. Gizmo. Não tem como eu não falar do Gizmo. Corporativista. Corporativismo. Bem tido. Gizmo. Jogo bom e tem resenha lá no meu canal. Jogo bom e tem resenha todo mundo. Já joguei Gizmo, mas não gravei ainda. Não é post-explosions. Fique bem claro aqui. Só tem bolinha. Deve ter gente aí falando que é post-explosions. Não é. É fazer a sua engenharia de respeito. Usando bolinhas de gudas. Jogo do Phil Alquerraque, né? Que é o cara do Paripá aqui no Shushibou. Shushibou. E uma coisa que ninguém fala. Temos que falar aqui. Desenvolvimento do Marco Portugal. É pra ver o Marquinhos! Marchinho Portugal. Marquinhos Portugal. Marquinhos Portugal. Marquinhos Portugal. Vem da pais. Marquinhos Portugal. Em grande... Muito trabalho. Eu tenho um carinho muito grande pelo Marquinhos, porque eu conheci o Marquinhos molequinho, jogando Anacronia. Boca Guria de base. Boca Guria de base! Marquinhos é a base forte. Que tava no top 8 do Nacional de Médicos. No top 8 do Nacional de Médicos. Marquem a nossa base pra vocês, senhoras e senhores. Tá ali, ó. Gizmos. E pelos nossos amigos da Conclave, Ednos. Caralho! Isso é maravilhoso. Essa aqui é opinião sincera. Você vê que opinião sincera. Por quê? Porque Ednos ninguém fala. Porque Ednos é da Conclave? A gente não dizia o quê? É da Filmora! É que quando essa editora resolve lançar Eurogame, ninguém acredita. É, não acredita. Tem miniatura? É disco colorido. Mas é disco colorido por encaixe. Mas o jogo é bom. É quase a miniatura. É quase a miniatura. Trágica do mod. Bem, então pra gente poder fechar Lost Dead ou não, eu falei o meu, o Abstrato. Ah, verdade. Que eu joguei o Abstrato. A gente vai me abstrair. A gente vai me abstrair. A gente vai me abstrair um sensacional. Foi boa. Então pra gente poder terminar, poder fechar aqui. É... O futuro da diversão offline. Adeus perdoa. Adeus perdoa. Tipo assim... Vai continuar no Rio de Janeiro? O que vocês acham? Tenk. Tenk. Não, não. Eu acho só. Tem, a gente sabe que tem. Vai. A gente espera que sim. Vai depender dos números quando fechar aqui, meu irmão. É. Fechou aqui, mas você é igual pra São Paulo. Os números não mentem. Número não mente. Se tiver número bom, vai ter. Se não tiver número bom, meu amigo. Aí não adianta fazer textão no Facebook, que evento vai embora pra São Paulo. Não adianta. Cadê você aqui? Cadê você aqui? Eu sei de você que tá em grupinho do WhatsApp aí, falando que não vale a pena vir, e nem sabe quem é a diversão offline. Como é que o cara tem loja e não sabe quem é a diversão offline? Ah, fica aí. Irmão, tá no lugar errado. Então tem que saber o que é a diversão offline. É... O que a gente pode esperar? O que que a gente gostaria de ver, na verdade, nos próximos diversões offline? Vou pensar. Devir. Devir tem que vir. Devir não vem. A gente não consegue entender... Não dá pra entender, cara. É a única editora que não participa de nenhum evento. O porquê da Devir não estar no maior evento de jogos analógicos da América Latina. Ponto. Irmão, pode falar de qualquer outro evento do Brasil. Anime, whatever. Word, whatever, não sei das quantas. Não bate de diversão offline. Acabou, mano. É. E a Devir não tá aqui. Não faz sentido, cara. A Devir não anuncia, nem o jogo que veio ao trazer. Não faz sentido isso, cara. Quando a gente vê, tá na loja. Fala, o que é isso, cara? Chegou o jogo. Não sabia nem o que os caras vão trazer. O jogo tá na loja. Tá na loja. Mas o que eu queria muito é, tipo assim, um Vitor Lacerda. Ah, presença. Presença do Vitor Lacerda. Unflada. Vitor Lacerda que caiu nas graças do brasileiro. Teria que estar aqui. Poderia estar aqui. Seria um janeiro tal. Seria um janeiro tal. Seria um janeiro tal. Seria um janeiro tal. Janeiro Internacional. Programe a gravidez para seus filhos. Para depois. Para depois do Diversão Offline. Olha só. Você tá grávidos do Diversão Offline. Você tem três datas pra não ter filho. Gen Con, Essen e Diversão Offline. Quatro. Diversão Offline em São Paulo. É, vai ajudar. Vacilou então. Eu sou se você não tinha filho. Tem oito meses aí. Vai fazer jogo, pô. Sobrou oito meses aí pra balizar, mano. Malu, vai fazer jogo. Segura essa gesta. Gerenciamento de recurso. Gerenciamento de recurso. Então eu gostaria de ver designers internacionais. Pô, esse ano eu podia trazer o Kislin com o Azul. Nossa, hein. Seria irado ter um vicar o Kislin aqui. Pra usar. Então seria bacana. Não que os convidados que venham sejam menos importantes, não. Pô, Roberto Fraga, cara. O Roberto Fraga veio aí. É gente boa, cara. É gente boa. Mas a gente precisava de um impacto desse. Viu? De tal Lacerda em Rio. Kislin em Sampa. Sabe qual é? Tem um impacto lindo desse. O que você acha maneiro que eu gostaria de ver no próximo Diversão Offline, Fiel? Fala aí. Eu gostaria de ver... Estranhas da Comínia, é isso? É? É? Nós estamos muito bem representados pelo nosso parceiro da Compa e da Galápia. E da Galápia. Mas eu gostaria de ver mais jogos autorais. É uma coisa que... Mais jogos independent... Ah, das próprias editoras. É. Menos licença e mais jogos. Eu acho que vai sempre ter, né? O mercado tá crescendo muito, mas eu queria ver mais jogos como... Um Jordi da Vida. Um Jordi da Vida. Um Jordi da Vida lançado. Um Jordi da Vida lançado mesmo. E mais editoras, né? Porque aqui no Rio a gente teve, sei lá, 5, 6 editoras a menos, né? Não vê algumas editoras aí, isso é meio triste. E eu acho que pra se alimentar, né? Um evento, todo mundo tem que estar aqui, né? É. O chão de um evento... Tem que ter, né? O chão do evento ficou com dois espaços vazios. Tem que estar sempre presente. Todo mundo presente. Sacou? Então, tipo assim, são dois editoras que estariam encrecheando. É, mas olha só. Tem uma questão aí também. É... Como a diversão afinal é de São Paulo, as editoras que são, por exemplo, do interior de São Paulo, se tornam o evento mais caro vir para o Rio, tendo a opção de ir para São Paulo. Quando não tinha São Paulo, eles tinham que se virar pra vir pra cá. Então, naturalmente, um evento canibaliza o outro. É... Por isso, até então, há dúvida de se o Rio vai permanecer. Porque a maioria das editoras que estão aqui não são do Rio. Então, ter um evento em São Paulo já se torna mais barato para os caras. Fora a questão de estrutura em São Paulo que é mais barato para o Rio, etc, etc. Enfim, vai ter que verbalizar isso aí. Então, cara, eu discano muito vida bom ao Diversão Offline. Que tenhamos 2 edições por ano. Na verdade, a gente queria Diversão Offline todo mês. Diversão Offline Experience. Diversão Offline. Já vendi o grill. Você é Norte e Nordeste. Diversão Offline Experience. Diversão Offline Experience. Pra poder fazer edições menores e tal. Enfim, fazer a coisa acontecer, beleza? Rapaziada. Mas a minha opinião sobre os próximos você não precisa, né? Claro, pode falar. O senhor falou aí. Olha aí, olha aí. Mandou democracia. Todo lado do Coelho. Eu só falei da questão do Rio e São Paulo. Então, vai lá, mata aí. O NFL, você é pessoal. O mediador. Na verdade, ele queria fazer vídeo com três. Por isso que ele só pede três opiniões. Eu acho que para os próximos pessoal Offline, eu gostaria de mais dias. Quinta a domingo, no padrão Essen, no padrão Gencom. Não importa mesmo. Ah, vem menos gente. Não importa. Não tem tempo de fazer tudo. Já não tem o evento. Menos editores, já não tem tempo de fazer tudo. Você não tem tempo de jogar todos os jogos que estão anunciando. Você não tem tempo de conversar com as editoras que quiser conversar. Então, de quinta a domingo. Sei que não é possível, mas é o que eu espero. O candidato Coelho, pelo Partido Nacional do Coelho, é só treta. Agora pode encerrar. Agora pode encerrar o vídeo. Isso que o Coelho falou é verdade. A gente acaba tendo sábado para fazer contatos e domingo para gravar e criar conteúdo. É meio complicado. Mas enfim... Caralho, moleque. Mas enfim... A gente vai, aos poucos, melhorando. Aos poucos a gente vai evoluindo. E uma hora a gente chega lá. Seria lindo a gente ter de quinta a domingo, fazer várias coisas aqui, mas infelizmente não dá. Beleza? Quero agradecer a vocês, meus brólias. Valeu, galera. Raquel, aqui nós somos o Rush do Portugal Internacional. Fazemos isso maneiro. E se inscreve no canal, assiste os vídeos aqui do lado. Vai lá no Coelho, tem catarse do Coelho para colaborar e o Coelho poder ficar só fazendo vídeo, não precisar voltar a trabalhar. Vídeo é trabalho, porque vídeo é trabalho. 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 É um sucesso mundial por causa da gente. Vídeo é trabalho. Vídeo é trabalho. Vídeo é trabalho, vídeo é trabalho. A gente influencia o mundo inteiro, a gente é sinistro. E aqui já perdeu vários jogos, porque uma reconhecida como designer de alguns jogos, por criadores de conteúdo. Enfim, segue o jogo. Vídeo é que segue. Até a próxima diversão offline. Forte abraço. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Vamos fazer uma coisa para poder tirar o vídeo aí. Parada. Obrigado.